O assunto agora é bovinucultura. Nesta semana foi realizada a primeira edição do Fórum Pecuária Brasil. O evento abordou o atual momento do setor e contou com a participação da ministra da Agricultura. Houve ainda o lançamento do aplicativo balizador GPB Datagro. Os detalhes da reportagem do Bruno Amorim. No mês passado, o Brasil movimentou mais de US$ 835 milhões com exportações de carne bovina, isso de 15% em comparação a maio. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, em junho, foram exportadas 164.332 toneladas do alimento. Aumento significativo em relação às 149.850 toneladas em maio. Incremento de 9,7%. Esse bom momento do mercado foi tema do primeiro Fórum Pecuária Brasil, realizado pela Datagro e pelo GPB. O evento contou com autoridades e representantes do agronegócio. Entre eles, a presidente da Sociedade Rural Brasileira, que destacou os desafios do setor. O primeiro desafio, Luiz Felipe, eu acho que é a gestão. Eu brinco muito que a gente subiu de patamar de preocupação. A gente subiu de patamar no sentido de que a gente precisa se organizar cada vez mais para estar com isso cada vez mais dentro da fazenda, cada vez mais produtivo. Nós precisamos ter um planejamento mais forte dentro das fazendas. O presidente da Datagro ressaltou a importância do agro para a geração de empregos e renda do país. Mais de um milhão de pecuaristas participando desse setor que alavanca a nossa economia, a nossa agricultura pecuária, representa mais de 13,5 milhões de empregos diretos e uma contribuição no PIB de mais de 700 bilhões de reais. Durante a abertura, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ressaltou a importância da qualidade da carne bovina para o Brasil e mundo. Como é bom a gente ter o reconhecimento da qualidade. Eu não vou me esquecer nunca que fui para a Alemanha no primeiro ano aqui no Ministério da Agricultura e ouvi lá naquela feira a qualidade da carne do meu estado, do Mato Grosso do Sul. Todo mundo dizendo, olha, o boi do Mato Grosso do Sul, a qualidade da carne. Eu estou falando isso aqui do meu estado, mas isso reflete para o Brasil todo. A ministra da Agricultura também voltou a defender os embarques para a China, maior parceiro do produto brasileiro. Só no mês passado foram embarcadas para o país asiático 81.950 toneladas, o maior volume em 2021. Quando você vê números que nos impressionam, os chineses hoje acho que comem 4 quilos de carne por pessoa, 1 bilhão e 300 milhões. Então, olha o que nós temos aí para crescer. Além do reconhecimento pela qualidade do produto, esse aumento no desempenho na carne bovina brasileira no mercado internacional também tem relação com as dificuldades para exportações encontradas por outros países. É o caso da Austrália, que está com rebanho abaixo do normal e da Argentina, que passa por problemas de logística. Com isso, as vendas aqui no Brasil se mantêm aquecidas. As exportações da proteína completam três anos de volumes mensais acima de 100 mil toneladas. Desempenho que evidencia a consolidação nesse novo patamar, o que indica a importância da continuidade nos investimentos em tecnologia com sustentabilidade. Os recursos destinados para o Plano Safra 2021-2022 também foram lembrados pela ministra. Segundo ela, o fortalecimento do programa ABC, que teve um aumento de mais de 100% e é a principal linha de financiamento de técnicas sustentáveis para o próximo ciclo, tornará o agro brasileiro ainda mais competitivo. A gente tem trabalhado dentro dessa linha aí de que a agricultura e a pecuária brasileira são altamente sustentáveis. Então, cada vez mais, nós vamos trabalhar nessa linha da sustentabilidade na produção. Porque preservar não é incompatível com produzir. Então, nós temos que trabalhar juntos, conservando e produzindo. Durante o evento, houve ainda o lançamento do aplicativo GPB Datagro. Ele reúne as principais negociações, análises de mercado e notícias sobre a pecuária brasileira. E os convidados e palestrantes tiveram a oportunidade de acompanhar uma compra de gado pelo programa. Aí você terminou, clica na setinha, o boizinho entra no caminhão, é embarcado, vai para o frigorífico e aparece essa informação, sua negociação foi enviada com sucesso. Prático e interativo, o produtor rural vai poder ter acesso, por exemplo, ao preço diário da Arroba do Boi Gordo, das principais praças em todo o país. Tudo isso em tempo real, 24 horas por dia, em um só lugar. E o aplicativo já está disponível para download.